O Cinema 4D é uma ferramenta poderosa cheia de possibilidades Então, neste tutorial, nós vamos fazer juntinhos aqui, ó Esse texto fragmentado Que eu só posso classificar como um top Pra fazer esse efeito, nós vamos usar a função Voronoi Fracture Que é uma função que veio a partir da versão R19 do Cinema 4D Agora, Voronoi Fracture Quem dá nome pra essas coisas? Meu Deus do céu E lembrando rapidamente de uma coisa importantíssima No mês passado, foi o lançamento do meu novo curso online de Cinema 4D Nele, você vai aprender as principais funções e ferramentas do Cinema 4D Enquanto a gente desenvolve este projeto Do começo até o final E o mais legal de tudo é que esse curso está com impressionantes 30% de desconto É uma oportunidade de ouro Mas eu volto a falar sobre esse curso no final do tutorial Porque aqui no começo do vídeo é meio mancada, né? Então, no final do tutorial, neste tempo do vídeo, aí eu volto a falar sobre esse curso Pode ser? Pra começarmos este tutorial, aperta o botão de gostei Até o seu dedo ficar fragmentado E vamos começar Para começar este tutorial junto comigo no Cinema 4D Você precisa de nada É só abrir o Cinema 4D Não precisa ter nada dentro dele Vamos fazer o seguinte Primeira coisa que a gente vai fazer é criar o texto Para criar o texto, você tem a opção de criar a partir de splines São linhas, desenhos Mas uma coisa que fica muito mais legal é usar o Motext Para aplicar o Motext, a gente vai lá em cima Clica em Mow Graph Mow Graph são várias ferramentas que funcionam para motion graphics Para animações nesse sentido de motion graphics Motion design e assim por diante É tão difícil falar isso que eu quase gaguejei, não é? Vamos lá Aqui no Mow Graph, eu vou clicar em Motext Em Motext, o que eu tenho? Um texto O legal desse texto é que, de certa forma, ele já vem estrudado Ele já tem espessura Uma pequena alteração que eu vou fazer aqui É clicar em Display e vou colocar Garage Shading Lines Com isso eu consigo visualizar as linhas de construção da parte 3D Eu prefiro assim, porque eu acho mais bonitinho Se não quiser, vai em Display e coloca só Garage Shading Certo? Vamos lá Aqui eu vou fazer o seguinte Com o Motext selecionado, a gente vai vir no painel de Attributes Aqui eu tenho a aba de Object Onde a gente consegue fazer várias alterações Dentre as inúmeras alterações que são possíveis de fazer aqui Eu vou mudar esse Text Em Text eu vou digitar Cinema Vou pressionar Enter Para descer para a linha de baixo E vou pressionar aqui Vou pressionar, não Vou digitar 4D Quando eu faço isso, nada acontece Até eu clicar aqui na Viewport Em qualquer área vazia Quando eu clico ali, automaticamente ele atualiza E aí ele substitui com o texto que eu escrevi ali na parte de baixo Na parte de baixo não, na parte do lado aqui Aqui embaixo eu tenho Fonte Em Fonte você pode clicar aqui e escolher qualquer fonte que você queira Se você não tiver as mesmas fontes que eu aqui Não tem problema, pode usar qualquer outra Aqui eu vou usar essa que se chama Hotel Black Que eu acho muito legal Ela é bem marcante, bem grossa, bem espessa, bem máscula E eu acho que vai ficar legal para esse efeito final aqui Que é essa sensação, né? Desses pedaços se quebrando aí no Cinema 4D Outras coisas que a gente pode fazer aqui ainda É mudar o Align No Align eu vou trocar de Left para Middle Ou seja, o alinhamento vai ficar pelo centro E aí fica tudo centradinho, bonitinho Porque assim vamos concordar que não está muito interessante, não é? Você ainda tem opções como o Height Se você quiser aumentar ou diminuir o texto Mas por enquanto eu vou só trabalhar nessas duas opções O que eu vou fazer agora é aplicar o Voronoi Fracture Que é aquela opção de quebrar o texto Ou qualquer outro objeto que seja em vários pedaços Para aplicar o Voronoi Fracture vai lá em cima em MoGraph Ele também está na categoria de opções Voltadas para Motion Graphics ou Motion Designs Aqui a gente vai clicar em Voronoi Fracture Muita atenção Vamos clicar em Voronoi Fracture Não em Fracture Fracture tem uma outra função Eu não aguento mais falar Fracture Então clica em Voronoi Fracture Aqui no painel de objetos A gente tem o MoText e o Voronoi Fracture O que a gente vai fazer é clicar no MoText Segura e arrasta e solta em cima do Voronoi Fracture Vamos lá, clica no MoText Segura e arrasta e solta em cima do Voronoi Com isso o que acontece? O MoText começa a pertencer ao Voronoi Com isso tudo que o Voronoi faz Vai influenciar o MoText Quando eu faço isso visualmente na tela Não fica muito bonito Mas é legal porque a gente consegue perceber Uma série de pedaços Então o que o Voronoi faz é automaticamente isso Ele quebra o objeto em vários pedaços Isso funciona para qualquer objeto Um cubo, um triângulo, uma pirâmide Qualquer outro objeto que você tem aqui no Cinema 4D Funciona numa boa Eu estou fazendo com textos porque fica muito mais legal Vamos configurar o Voronoi Então aqui deixa ele selecionado E no painel de Entributes A gente vai vir aqui na aba de Object Na aba de Object Na aba de Object Não, desculpa, estou falando besteira Na aba de Source Object tem outros detalhes específicos Em Sources A gente tem aqui Sources Que é uma lista Com o tipo de objeto O tipo de função Que vai definir quantos pedaços Eu vou ter na tela Então aqui eu vou simplesmente Clicar em cima de Point Generator Que é o cara que gera Os inúmeros pedaços Com ele selecionado na parte de baixo Você tem este Point Em Amount Point Em Amount Ele consegue fazer o que? Ele consegue dizer quantos pedaços eu vou ter Eu vou estourar a boca do balão Vou colocar logo 100 Se você quiser colocar mais Tipo 500 Você pode colocar quantos pedaços você quiser aqui Só não coloca muito Porque fica pesado demais Eu acho que o 100 aqui está legal Ele divide bem Dá para entender essa estrutura numa boa Se quiser uma pequena variação Da posição desses pedaços A gente tem esse Seed E no Seed você pode mudar os valores E aí vai ficando uma coisa mais aleatória No geral para mim não faz diferença nenhuma Porque são um monte de pedaços amontoados Mas enfim Tem o Seed aí Se você quiser brincar um pouquinho com ele Outra coisa que eu vou fazer aqui Eu vou vir E vou deixar o Voronoi Fracture selecionado Isso é muito importante Não se esqueça disso O Voronoi Fracture tem que estar selecionado Na parte superior Vamos de novo em Mograph Eu não aguento mais clicar aqui Eu vou vir em Infector Em Infector tem vários Nós vamos em Plane Quando eu clico em Plane Visualmente você percebe uma mudança O que aconteceu? Tudo foi um pouco para cima Por quê? Porque o Plane Não só o Plane Mas todos esses outros efeitos aqui Dentro do Mograph Causam um tipo de sensação No objeto que ele foi aplicado E aí você fala Poxa, espera aí Mas ele não foi aplicado em ninguém Claro que ele foi aplicado Mesmo que aqui não tenha nada Na questão hierárquica Por exemplo, algum objeto dentro do Plane Se você clicar no Voronoi Fracture E for no painel de Attributes Você tem a aba de Effectors Em Effectors você tem todos os efeitos Que vão influenciar de alguma forma O objeto selecionado Que no caso é o Voronoi Então aqui eu tenho Plane Com isso eu sei que o Plane Vai alterar o Voronoi Poxa, mas espera aí E se o meu Plane não estiver aqui dentro? Muito simples Você vai clicar e arrastar esse Plane E vai soltar ele aqui dentro Só caso ele não esteja Como nós deixamos o Voronoi selecionado Quase gaguejei tudo Como a gente deixou ele selecionado Antes de ir lá em cima Em MoGraph Effectors Automaticamente Ele já aplica no Voronoi Uma vez feito isso Vamos alterar o Plane No Plane tem várias alterações Que a gente pode fazer A coisa mais básica Se você deixar selecionado E vir no painel de Attributes Na aba de Parameter Você tem essa coisa aqui Que significa que o Plane Quando você ativa o Position Você pode dizer que o Plane Vai alterar coisas do Voronoi Nesse caso ele está alterando Só posição Pode deixar assim mesmo Depois a gente faz alterações Mais interessantes Por enquanto eu vou fazer o seguinte Vamos vir em Falloff Essa palavra é muito bonita Falloff Quando você clica em Falloff Eu consigo criar Coisas que vão limitar O quanto do Plane Vai alterar o Voronoi Explicando assim Não é muito fácil de entender Então vamos ver isso na prática Aqui embaixo eu tenho três opções De alterações Que eu posso fazer no Plane Nesse caso a gente vai clicar E segurar na primeira Se você clica e segura Você tem muitas opções Que você pode escolher aqui Vamos na mais simples Mais básica Que é o Linear Field O Linear Field Vamos entender isso Quando você clica nele Ele fica nessa lista Aqui embaixo eu tenho a aba de Field E nela eu tenho Direction Em Direction eu posso saber Qual é a direção Que esse Linear Field Vai interferir no meu Voronoi Então aqui se liga Ele está dizendo que vai alterar Como eu falei tudo errado Volta Ele está dizendo que vai alterar A direção do X A direção positiva E aí se você olhar na tela Você vai perceber que eu tenho Essa seta vermelha Que é a direção positiva Do Linear Field Se você usar a ferramenta De movimentação E clicar em cima Dessa seta vermelha E mover para a esquerda E direita Você percebe o que? Que existe uma variação O que está acontecendo aqui? O Linear Field Que foi esse cara Que a gente criou Aqui na parte de Falloff Ele consegue fazer Uma alteração Dentro do Voronoi Como o Voronoi Tem vários pedaços Ele entende esses pedaços E como a gente disse Para o maravilhoso Linear Fazer uma modificação aqui Pela direção em X mais No eixo positivo de X Daqui Desse lado para cá Ele vai fazer As alterações Que eu coloquei no Plane Lembra que o Plane Automaticamente Só sobe as coisas um pouco? É isso Então daqui Para a direita Tudo vai estar Para cima E daqui Para a esquerda Tudo vai estar Para baixo Por isso que Quando eu movo o Linear Ele faz essa transição Entre um e outro Vamos fazer uma animação aqui Para ficar mais fácil Da gente conseguir Fazer modificações Mais para frente Então aqui eu vou fazer o seguinte Com o Linear Field Selecionado Isso é importante Não é o Plane selecionado É o Linear Field Deixa o Linear Field selecionado Na Timeline aqui embaixo A gente tem do tempo 0 Até o tempo 90 Vamos deixar esta agulha Ou slide Tanto faz Eu gosto de chamar de agulha Mas você chama como você quiser A gente pode clicar Segurar e arrastar E mover Para ter um tempo específico Eu vou deixar no tempo 0 mesmo Com o Linear Field Ainda selecionado Vem aqui no painel De Attributes Na aba de coordenadas Em coordenadas A gente tem isso aqui O PX Em PX Eu posso clicar nessas setinhas E mexer nessas setas É a mesma coisa Que mexer diretamente na tela Então aqui o que eu vou fazer Eu vou mover Este meu Linear Field Totalmente aqui Para a minha esquerda De forma que ele comece A interferir um pouco No começo aqui do texto Feito isso Não se esqueça Estamos no tempo 0 E agora eu vou clicar Nesta bolinha do PX Pô, o que faz Esta bolinha aí Cara, explica direito Esta bolinha O que ela faz Ela vai criar um keyframe O keyframe faz o seguinte Ele faz com que O Cinema 4D Entenda Que neste tempo Aqui da minha timeline Que é o tempo inicial A posição do Linear Field Seja essa que tem aqui Neste valor maluco Que é menos 447 Blá, blá, blá Esse valor aqui Corresponde a esta posição Do Linear Field Na tela Agora a gente vai Arrastar esta agulha Da timeline Até o tempo 45 Poderia ser outro tempo 45 eu acho que está legal Que é metade ali Do nosso tempo total Deixando aqui No tempo 45 Move o Linear Field Para a direita De forma que ele passe Totalmente pelo texto E não influencie mais nada Feito isso Clica neste maravilhoso Botãozinho aqui Da bolinha De novo de PX Por que PX? Porque a posição em X Do Linear Field É a posição que ele se move No eixo X Então agora se a gente Simplesmente arrastar A agulha da timeline Até o tempo inicial E pressionar Play Nós podemos assistir Essa animação Que a gente já tem Que é o Linear Field Indo da esquerda Para a direita E automaticamente Ele vai influenciando Todo esse texto Seguindo essa sequência Da esquerda Para a direita Eu sei que você já entendeu isso Vamos fazer umas modificações Eu vou deixar a minha agulha Mais ou menos no tempo Entre o tempo 20 e 25 Porque é o tempo Onde eu consigo perceber Essa diferença Entre a posição Original do meu texto E a posição dele Que foi influenciada Pelo Plan Deixando nesse tempo O que nós vamos fazer? Do painel de Objects Nós vamos selecionar aqui O nosso Plan Com o Plan selecionado No painel de Attributes A gente vai na aba De Parameter Em Parameter Eu já comentei anteriormente Mas não vimos esta raba E agora o negócio Vai ser louco Aqui eu tenho opções Do que o Plan Vai alterar Neste Voronoi Fracture Então aqui Automaticamente O principal é Position Em Position Você pode vir aqui E mudar as opções Está vendo? De posição em Y Deixa eu só virar Um pouquinho mais de lado Tem posição em X Para quanto o texto Vai ser influenciado Naquele sentido Tem posição em Z Enfim A ideia é essa É o nosso Plan Alterar as opções específicas Então aqui em Position O que eu vou fazer? Eu vou mudar a posição em Y Para uns 500 Então o texto vai vir lá de cima Quando a gente assiste a animação Olha só a diferença que a gente tem O texto vem lá de cima E vai preenchendo a tela Só por eu ter mudado a posição em Y Aqui do Plan E no PZ Eu vou mudar aqui Para um valor bem Bem negativo mesmo Vou colocar uns menos mil E aí eu vou virar a câmera aqui Vou deixar mais ou menos de frente aqui E vou me aproximar Para a gente conseguir enxergar Então a animação que a gente vai ter É essa Está vendo o texto? Ele já vem com tudo ali Enquanto ele vem de cima Ele também vem meio que da frente Da posição da câmera E aí já vai preenchendo Tudo que eu tenho aqui na tela Uma pequena observação Muito importante Que eu não comentei anteriormente Eu espero que você não se confunda É o seguinte Aqui no Plan Com ele selecionado A gente tem a aba de Attributes A aba de Parameter É a aba que nós estamos modificando Não confunda com a aba de Coordenadas Que também tem posição X, Y e Z Mas aqui é a posição do Plan E não o que o Plan vai alterar O que o Plan vai alterar Fica na aba de Parameter Ainda em Parameter Aqui embaixo eu tenho opções Que eu posso ativar também Deixa eu só colocar a agulha de novo No meio do caminho Para a gente ter uma ideia do que acontece Eu tenho aqui o Rotation Está vendo? Em Rotation eu posso ativar E dizer o quanto dos eixos Vão ser rotacionados Conforme o Linear Field passa por eles Então aqui eu vou colocar todos eles Como 90 Com isso Além do texto vir em posição De cima para baixo E da frente para o fundo Ele também dá uma leve rotacionada ali Nos objetinhos Se quiser forçar mais a rotação Pode colocar aí um 180 Ou quem sabe até 360 Enfim, coloca aí os graus Que você achar mais interessante Vou fazer o seguinte Se a gente assiste a animação aqui Está meio rápido demais Está faltando alguma coisa Para dar um charme nesse negócio Então vamos fazer o seguinte Ainda com o Play selecionado No painel aqui De Falloff Eu vou vir E eu tinha aplicado o Linear Field Linear Field é o que fez Aquela animação principal É, eu sei, cara E agora? Então agora nós vamos fazer o seguinte Aqui embaixo Clique e segura nesse Clamp E nós vamos colocar Esta opçãozinha Que se chama Delay O Delay causa um atraso No que o Linear Field faz Não esqueça de ver esta ordem Nessa lista O Linear Field está embaixo E o Delay Quase falei errado O Linear Field está embaixo E o Delay está em cima Isso quer dizer que O Linear Field influencia E depois o Delay É que vai influenciar Sobre essas opçõezinhas Com o Delay selecionado A gente tem opções Que a gente pode alterar Aqui embaixo Como Effect Strength Que é a força do Delay Só que nesse caso Deixa eu só te mostrar Primeiro o que acontece Olha a diferença da animação Com o Delay Que ela vem bem suave Para sem o Delay Nossa que coisa horrível Com o Delay Fica bem mais sutil Ele vai parando Os pedaços aos poucos Claro que não é obrigatório Você pode utilizar isso Se você achar mais interessante Eu acho que com o Delay Fica muito mais legal Mas se você não quiser Quiser uma coisa mais agressiva Você pode remover o Delay Aqui embaixo Em Effect Strength Como eu disse A gente pode dizer O quanto Dessa força do Delay Vai alterar o nosso texto Se você coloca opções Como 80 Olha só Vem bem devagarzinho Se a gente coloca opções Como 30 Ele dá uma sua visada Mas não é tão agressivo Assim essa lentidão Durante o caminho Neste caso Eu vou deixar com 30% Porque eu acho que está legal Mas se você quiser Você pode colocar Qualquer outro valor Sinta-se à vontade Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou configurar O meu Motext aqui Para ele ficar Com uma qualidade Mais interessante Porque aqui é o seguinte Está vendo que as peças As peças não Os pedaços estão passando E esses pedaços Eles não estão fiéis Aos pedaços Que eu tenho aqui do texto Está vendo Eu tenho coisas Que parecem folhas voando Uns pedaços meio malucos Não faz muito sentido Eu gostaria dos pedaços Mesmo como o texto Assim que ele se quebrou Então para isso Com o Motext selecionado A gente vai vir no painel De Attributes E aí a gente vai vir Na aba de Caps Na aba de Caps Eu vou mudar Na verdade eu não vou mudar Eu vou ativar a opção De Create Single Object Quando você clica nele Olha a diferença Olha a diferença Pelo amor de Deus Do que acontece O Create Single Object Ele consegue entender Todos os pedaços Que o Voronoi Fracture fez E ele não quebra Esses pedaços Em mais pedaços Que é o que estava acontecendo antes Ele simplesmente vai manter Esses pedaços E agora fica muito mais legal Olha só Realmente a gente tem Todos aqueles pedaços Vindo na tela Fica uma coisa Muito mais interessante Muito mais bonita Muito mais agradável De se ver Pelo menos eu acho A não ser que você queira Todos aqueles milhões De pedaços lá Não tem problema Seria um estilo diferente Por enquanto eu vou manter Com Create Single Object Uma vez feito isso Nós praticamente terminamos Essa animaçãozinha aqui O que eu vou te mostrar É como aplicar Dois materiais Diferentes No Voronoi Fracture Então aqui embaixo Eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar duas vezes Nesta área vazia Nossa Pra que clicar Nesta área vazia Duas vezes Simplesmente para criar Um material Quando você clica duas vezes Ele cria um material Que é um material genérico Que por padrão Fica com essa cor cinza Muito, muito sexy Nossa Então Vou clicar duas vezes De novo na parte de baixo E vou criar um segundo material Pra alterar a cor do material Muito simples Clica em cima dele Quando você clica nele No painel de Attributes A gente tem a aba de Color Em Color Você pode trocar Pra qualquer cor Que você achar mais interessante Então eu vou clicar Nesse primeiro material Que eu fiz Não se esqueça De algo muito importante A sequência de materiais Quando é criada É sempre Da minha esquerda Pra direita Então o último material Criado foi esse Na verdade o último não Desculpa O primeiro material Criado foi esse E o último Que eu criei Foi esse Certo? Vou clicar no primeiro E vou trocar a cor aqui Pra uma cor bem escura Já o segundo Eu vou trocar a cor Pra um tom meio de laranja Mesmo laranja Meio amarelado O que eu preciso fazer agora? Eu preciso aplicar Esses materiais No Voronoi Fracture Então eu vou arrastar Este material preto Este material black E jogar em cima Do Voronoi Fracture Vamos lá Clica no material Segura e arrasta Solta em cima Do Voronoi Fracture Agora a mesma coisa Com o material laranja Clica nele Segura e arrasta Solta em cima Do Voronoi Fracture Com isso eu já tenho Os dois materiais aplicados O que acontece É que eu não consigo Visualizar a mudança Desses materiais Por que o Voronoi Fracture Tem por padrão Essas cores horríveis aqui Enfim Faz sentido Porque eu preciso Enxergar os pedaços Mas como eu já fiz animação Não preciso mais enxergar Então pra isso Clica no Voronoi Fracture E no painel de Attributes A gente vai na Agora sim Nós vamos na aba De objetos E eu vou desmarcar O Colorize Fragments Com isso eu consigo visualizar O material laranja Olha, quando eu aplico materiais Em algum objeto O último material À direita É o que se sobressai É o que vai cobrir os outros Então é como se fosse Uma hierarquia Esse é o primeiro Mas quem manda nesse É esse aqui Se eu tivesse feito Um outro material E aplicado aqui também Quem iria aplicar Em cima de todo mundo Seria o que está Sempre mais à direita O que acontece agora É o seguinte Eu preciso direcionar Pra dizer ao maravilhoso Voronoi Fracture Que eu quero Dois tipos de materiais Uns materiais Que vão ficar Na parte de fora E outro material Que vai ficar Na parte de dentro Pra isso Clique em cima Do Voronoi Fracture E aí a gente vai vir No painel de Attributes E aqui embaixo A gente tem as opções De Selection São tantas abas Que eu quase me perdi Selection Em Selection Você pode ativar Opções específicas Então aqui você pode dizer Por exemplo Que você quer Que o Voronoi Fracture Considere as faces internas Então vamos simplesmente Clicar em Inside Faces Não confunda com Inside Vértices Certo? É Inside Faces Clica aqui Quando eu faço isso Automaticamente é criada Uma tag O que é uma tag? Uma tag nada mais é Do que uma coisa Que faz alguma coisa Neste caso Esta tag que foi criada É uma tag de seleção Que armazena As partes internas Do Voronoi Vamos ver como é que a gente Aplica isso De uma forma mais interessante Aí você vai conseguir visualizar Este contexto Aqui eu vou simplesmente Clicar no material Que eu quero que seja O material da parte de dentro Poderia ser o preto Nessa ordem aqui É indiferente Eu só vou clicar no laranja Porque eu acho que o laranja Dentro do Voronoi Vai ficar mais legal Mas poderia ser o preto Ou poderia ser qualquer outra cor Que você escolhesse Vou clicar no laranja Aqui muita atenção Eu tenho este painel De attributes Aqui eu estou manipulando A tag Entenda bem esta diferença Nós não estamos manipulando O material Para você manipular o material A cor dele Você precisa clicar aqui Quando você clica aqui Você está manipulando a tag Ou seja A maneira que o material É aplicado No objeto Que ele está sendo aplicado Certo? Então aqui a gente Configura o material Aqui a gente Configura a tag Clicando neste cara No painel de attributes Nós temos isto aqui Selection Este selection Corresponde a uma área Específica E só nesta área Vai ser aplicado o material Então nesse caso O Voronoi não criou Isto aqui para mim O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima Desse triangulinho Segura e arrasta E solta aqui embaixo Vamos lá? Não clica uma vez E solta Porque senão você vai perder As opções da seleção Aqui embaixo Então clica na tag do material Clique e segura Neste triangulinho Arrasta ele Até as opções De selection Com isso Olha só que top A gente já tem Dois tipos de materiais Para o mesmo Voronoi Então o legal do Voronoi É isso Ele não só quebra O objeto em vários pedaços Vamos imaginar o seguinte Você foi e usou o Voronoi E fala Meu Deus do céu Como é que eu faço Para colocar o material Na parte de dentro E outra na parte de fora Não precisa se preocupar Não precisa se alarmar Automaticamente Já tem essas funções específicas Diretamente no cinema 4D Só configurando aquelas opções Que você viu ali De ativar as seleções específicas E agora o que falta aqui? Falta iluminar essa cena E configurar melhor esses materiais Mas eu vou parando por aqui E vou deixar uma pequena dica Para você Que é Tem um tutorial específico Nossa Eu estou tão empolgado Que eu gaguejei tanto aqui Tem um tutorial aqui no canal Onde eu já ensinei É fazer uma iluminação de cena Está aparecendo aí em cima no card Clica lá Eu vou ensinar a fazer uma iluminação Numa parte específica Se eu não me engano Foi um foguete Mas o tipo de iluminação Pode ser aplicada em qualquer cena Então é legal você assistir E aplicar essa mesma iluminação Aqui no Voronoi Fracture E você já sabe Se você conseguiu fazer esse texto Junto comigo Ficou muito legal Ficou muito da hora Posta na sua rede social Com a hashtag Aprendi com Weber Porque eu quero muito ver Como é que ficou O Cinema 4D É uma ferramenta poderosa Cheia de possibilidades E você Pode aprender a trabalhar com ele Na descrição do vídeo Aí embaixo Eu deixei o link Do meu novo curso De Cinema 4D Nele eu vou te mostrar As principais funções E ferramentas do programa Enquanto a gente desenvolve Este projeto aqui Passando por todas as etapas Modelagem Iluminação Materiais e texturas Animação E renderização E você ainda vai aprender Muitas outras coisas Como por exemplo Splines Modelagem orgânica Importação de arquivo Do Illustrator Deformadores MoGraph E também funções específicas Como gráfico de velocidade Expresso Partículas Dinâmica E tracking E também funções mais novas Como Voronoi Fracture Volume Builder Builds Materiais Nodes E muitas outras coisas E como eu disse No começo do vídeo Este curso Está com maravilhosos Incríveis E surpreendentes 30% de desconto É isso mesmo 30% de desconto Se você quer aprender O Cinema 4D De verdade Entendendo como Este programa Maravilhoso Funciona Agora é a sua hora É o seu momento O link do curso Está na descrição Do vídeo Juntamente Também Com o cupom De desconto Se você Ainda não assistiu Os outros tutoriais Aqui do canal De Cinema 4D Não seja incorreto Clica aqui em cima No card Quando você clica lá Você pode ir para Playlist Eu adoro falar Essa palavra Playlist Dos tutoriais De Cinema 4D Tem muita coisa legal Este vídeo Esplêndido Vai parando por aqui Muito obrigado Para você que assistiu A gente se vê No próximo vídeo Eu vou te esperar lá Tchau